Aí, falou de putaria, aqueles bagulho mais pra frente Fala de putaria, chama o homem Conseca, caralho, o nome da putaria Ela fica apaixonada quando eu passo de motão Tá e comentou com uma amiga que é disso que ela gosta Tá disposta a fazer tudo que eu quero te pedir Tu vai ter que dar pra mim, só pra poder dar uma volta Em cima do foguetão, tu e pino o bucetão Vai tomar o socadão, vai tomar do piroca Em cima do foguetão, tu e pino o bucetão Vai tomar o socadão, vai tomar do piroca Tu e pino o bucetão, vai tomar do socadão Vai tomar o socadão, vai tomar do socadão Se eu tô na quebrada, é live de longe De nave nova não tem quem não olha Já sei bem da sua intenção Quer montar na garupa da minha meiota Depois cê me paga, não tem problema E na volta do tricho eu te taco na jota Taco na jota, taco na jota Volta do tricho eu te taco na jota Jota, 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 jota Volta do tricho eu te taco na jota Jota, 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 jota Volta do tricho eu te taco na jota Não tem problema e na volta tem problema E na volta do tricho eu te taco na jota Ela não pode me ver passando na quebrada De moto que já quer subir na garupa, né? Monta que eu te levo embora e depois que sentar tu vai voltar a pé Ela não pode me ver passando na quebrada De moto que já quer subir na garupa, né? Monta que eu te levo embora e depois que sentar tu vai voltar a pé Nem melhor nem pior Só um pouquinho mais ritmado Tá ligado, né? Só putada pra elas Vem, falou de putaria Aqueles bagulho mesmo a frente Fala de putaria, chama o homem Conseca, caralho O nome da putaria Chefe dos Mandela Aquele nome que tá na boca De todas as pireias de São Paulo Aquele nome que tá na boca